Eu já não sei mais Pois eu nada fiz Ei, geral! Você me vê como o réu Luciano! Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho! Te dei carinho, amor Em troca na minha imensão Não sei por que, mas acho É falta de compreensão Você me vê como o réu O culpado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou me embora agora, vou embora! Vou embora Agora eu vou Embora pra teu planeta Que pagode! Estar na cidade da luz Pra quem sabe Não tenho nada a dar Eu vou Eu vou Não tenho nada a dar Eu vou me mandar Eu vou me mandar Eu vou me mandar Eu vou me mandar Eu e minha namorada Eu e minha namorada Eu e minha namorada Paralala 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 Ó quantas mentiras sou poder Nesse teu seguindo Pode parar com essa ideia de representações dos bastidores Pode parar com essa ideia de representações dos bastidores Alô, Caxias! É mentira! Bota o anel! Vai, ele! Será, será, será! Será, será, será! Oh, o raios de luz Nossa volta na vida Meu olhar Um raios de luz Eu só vou para brilhar Me chamo a olho e me chamo o meu olhar Vai ficar só vocês, só vocês Eu tenho tanto Mas o que é paixão, a timidez tentou de calar Olha o farol, olha o farol, vai Será que eu vou? Vai ficar só vocês, só vocês Vem a paixão de paz A luz do seu olhar Vem geral, vem geral, vem geral Não deixa Minha paixão eu te jurei pra vida inteira E você pode ousar e abusar de amar Não deixa Meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Não sabe quanto eu te abri Do sonho não quis acordar Mas tenho que pisar no chão E ressuscitar minha emoção E tentar de novo ser feliz Olha o pagode Olha o pagode Olha o pagode Eu te amei Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Com toda a força do amor Foi muito além do que eu querer Te mediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós A felicidade pra nós hoje Mas ficou tudo pra depois Foi o gol que não tem saída Laia 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 AO Eu busquei Para a felicidade pra nós A felicidade pra nós Um Grayasso e jus na bênção Irmã da palma da mão Irmã da palma da mão Irmã da palma da mão É o povo de cá pedindo pra nós sofrer Palma da mão E levantam suas mãos Vali em final da lá Vam bora! Vali em final da lá Vamos lá, Júlia! Vamos lá! Vali em final da lá Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá nos céus de bras e as estrelas de noamps Alô, Caxias! Alô, Caxias! Alô, Caxias! Por a... Vamos, bora! Será, será, será? Será que a outra vez será Por você, por a outra vez Por a outra vez, por a outra vez Tanta gente de bem Será, será, será? Será, será, será? Será que a outra vez será Por você, por a outra vez Por você, por a outra vez Por a outra vez É a nossa oração Pedindo pra Deus Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Palma da mão! Valma da mão! Vamo! O que aconteceu naquele sentimento? Caguei aquele brilho no seu olhar No seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Tá gravando a pessoa do coral de vocês Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Olha o grito Vem, 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 vem Vem, numa vida, numa só estrada É a bonita com a dor de paz Mas eu nasci pra te amar Por isso vem meu bem Vem, eu não quero mais ser jato louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, duas vidas numa só estrada É a bonita com a dor de paz Mas eu nasci pra te amar Vem, vem, vem Que isso? Aê, faz o fá-fá-fá-fá-fá Eu disse que me aberto Eu disse que me aberto Eu disse que me aberto Mandaram a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir a rodada de serra três vezes Dizendo que pagava tudo que também era a coragem Chegou no caceado, perdeu pro perder Chegou na esquina, deu uma tajiquina pra valer E o bolo inteiro, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Até quem não é, vai! Até quem não é, que será, chegou 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 De madrugada, de madrugada, que tô sujeira Pão cercado, tanta correria e o tal de vermelho A polícia levou, só vocês, vai! Até hoje o pão, que será, chegou Até hoje o pão, que será, chegou Até a barata! Chegou, até quem não é, que será, chegou Até quem não é, que será, chegou Até quem não é, que será, chegou Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem, palma da mão, palma da mão, oh ele não, ele não aprendia Só batia, oh ele não aprendia, só batia, oh delega do Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem, palma da sua juventude Ele não, ele não aprendia, só batia, oh ele não aprendia, só batia Ele não aprendia, só batia, oh ele não aprendia, é que eu vou botar seu retrato no prato com o pimento Quero ver se você aguenta A bandinha que eu vou te jogar Raspa de cifre de bode Pedaço de rabo de jumento Pima na palma da mão Pima na palma da mão Eu vou votar Você me jogou o meu disse Mas de que eu morri Só eu sei que eu sou grito Eu tenho que ver o meu amor Eu vou votar seu nome Procurar uma vez Você me jogou o meu disse Mas de que eu morri Só eu sei que eu sou grito Palma da palma da palma da palma Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cabra roda que o pagode agora vai perder Se você não escrita não vai se arrepender Pensar no meu dia o que você vai ter Que sim, vai divertir se fazer a enlouquecer Cabra roda que o pagode agora vai perder Se você não escrita não vai se arrepender Pensar no meu dia o que você vai ter Que sim, vai acontecer a enlouquecer Samba! Samba, 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 samba doctorado com a moda! Samba! Tenho um tipo diferente assaltando uma gente que é trabalhador Para o��ho. Muito perigoso! Eu tô de caveira Copa do Babu Minha preta não sabe o que é ser Que brinda nos lugares onde ande Onde eu contar, iaia, você vai se pasmar Onde eu contar, iaia, você vai se pasmar Dei um pulo na cidade Iaia, minha preta, se eu sei não iria Vim pela atras, vim covardia Não sei como pode alguém lá viver E quando eu vi o salário Lá vai a minha filha Eu tenho o cavalo, vou ter produtos Minha preta não sabe o que é ser Onde eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar Eu não sou de mina, mas tenho uma mina em Minas Gerais Eu não sou de mina, mas tenho uma mina em Minas Gerais Eu não sou de mina, mas tenho uma mina em Minas Gerais E eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, você vai ver Você vai ver, Marimboto da Mel Eu vou fazer, eu vou fazer, você vai ver Palma da mão, palma da mão, palma da mão Marimboto da Mel 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 Querendo cruzar Quero uma vaca acendeira Que seja solteira e que possa casar Pra criar um bom bezerro Ela tem que dar leite hora e hora Se a vaca for pro beijo Olha que bezerro chora Eu quero comprar Quero comprar sua vaca E tenho como pagar Quero comprar sua vaca E tenho como pagar Quero saber se essa vaca A leite eu não dar Quero saber se essa vaca A leite eu não dar Quero comprar sua vaca E tenho como pagar Quero comprar sua vaca E tenho como pagar Quero saber se essa vaca A leite eu não dar Quero saber se essa vaca A leite eu não dar Eu não quero mais, eu não quero mais Lavar essa mulher Ela magoou meu coração Só você aí, vai! Alô, camisa 10! Alô, camisa 10! Vambora! Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais, eu não quero mais Quero saber se essa mulher Ela magoou meu coração Desconsiderou, desconsiderou Até meu padrão Por isso eu não quero mais, eu não quero mais Desconsiderou, desconsiderou Até meu padrão Por isso eu não quero mais, eu não quero mais Faz o sal maior, faz o sal maior Ô segura, segura teu saco Seu bolso meu santo é de barro Quem sabe em volta do mundo Voltei pra ficar, ficar Eu me lavo fundo do poço Não posso dar mole pra não me afundar Quem embarca vou virar igual de poeira Palavra que sou, não relaxar Só o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou conseguir Escorregaram daqui e dali Paradeirado eu vivenci E no seu corpo da vida foi onde aprendi Malandro, malandro que sou, não relaxar Só o que sou, ninguém vai me mudar E ninguém vai me mudar sem conseguir Escorregaram daqui e dali Alô Caxias, alô Caxias, alô Caxias, alô Caxias É por isso que eu compro, vai Oh eu vou por aí E não me desce o mar 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 É por isso que eu compro, vai, vou lá Oh eu vou por aí Sem medo por aí Esse mundo é lindo E onde quer que eu vá O Lala é livre, Lala é livre, Lala é livre, Lala! Layá 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 Layá. Layá 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 layout Viva na palma da mão, viva na palma da mão Aia Quem gostou faz barulho aí gente